Eu recebo cheque de várias pessoas, pessoal, cheque para a igreja, cheque para a minha associação. Eu pergunto a você, quer dizer que um pastor ou um padre que recebe uma oferta depositada em conta de um traficante, quer dizer então que o pastor ou o padre é traficante? Onde é que nós vamos parar? Por que o juiz não mandou uma intimação? Pastor, vem aqui prestar declaração. É uma tentativa de me denegrir porque tem interesses por trás, porque eu me posiciono, porque eu me coloco. Isso é uma safadeza, uma molecagem. Estou desafiando a provar que eu estou envolvido com esses canalhas. Meta eles na cadeia. Sou a favor da Lava Jato, sou a favor de uma justiça forte, mas não para isso. Para pegar um cidadão que não tem nada com nenhuma acusação e tentar denegrir minha imagem diante da opinião pública. Essa que é a verdade. Apontado pela revista Forbes como o terceiro pastor mais rico do Brasil, com um patrimônio de meio bilhão de reais, o pastor Silas Malafaia foi alvo hoje de um mandado de condução coercitiva da Polícia Federal. O líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória é investigado na Operação Timóteo da Polícia Federal, que apura um esquema de corrupção em cobranças judiciais de royalties da exploração mineral. Malafaia não estava em casa no Rio de Janeiro. Numa rede social, Malafaia escreveu que estava em São Paulo, onde foi inaugurar uma igreja e anunciou que se apresentaria à Polícia Federal. Ele é suspeito de emprestar a conta corrente da igreja que lidera para ocultar dinheiro de origem ilícita. Também nas redes sociais, publicou vídeos se defendendo e escreveu que o objetivo da operação é desmoralizá-lo perante a opinião pública e que bastaria convidá-lo para depor. Opinião diferente da emitida em março pelo pastor, quando defendeu a condução coercitiva do ex-presidente Lula e afirmou que o juiz Sérgio Moro não cometia nenhuma ilegalidade. Na porta da Polícia Federal em São Paulo, Malafaia negou o envolvimento com o esquema investigado na Operação Timóteo e afirmou que recebeu uma doação pessoal no valor de R$ 100 mil, após ter orado pelo empresário. Malafaia disse também ter recolhido os impostos referentes à doação. Obrigado.